O episódio de hoje é um convite à leitura do Compendio da Psicanálise, de Sigmund Freud. Eu sou o Daniel Omar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia. O convite é a ler o Compendio da Psicanálise. O Compendio da Psicanálise tem como título original a bris da psicanálise. É um manuscrito aparentemente inacabado e foi publicado posthumamente, quer dizer, depois de Freud ter morrido na revista internacional de psicanálise em Imago, número 25. E foi depois incorporado a Gesamete Verke, as obras reunidas de Sigmund Freud. Aparentemente é um texto que Freud está escrevendo em 1938. Freud acaba morrendo em 1939, publicado mais tarde, em 1940. E o Compendio da Bris poderia ser traduzido como esboço. De fato, algumas traduções dizem esboço da psicanálise. Eu prefiro a tradução esboço da psicanálise. Esse é um texto que está na companhia de Freud, em a companhia das letras, está na Imago, está na Autêntica, está na LPM também. E poderíamos fazer outras traduções que têm a ver, inclusive, com elementos do próprio texto. Compendio da psicanálise, ou melhor dito, esboço da psicanálise é um esboço da psicanálise para aquele que deseja ter uma ideia geral da psicanálise, mas não escrita por mim, se não é escrita pelo próprio inventor da psicanálise, pelo próprio Sigmund Freud. Então, se vocês desejam, de algum modo, entender o que é a psicanálise a partir do próprio doutor Sigmund Freud, eu sugeriria esse convite à leitura do Compendio, do esboço da psicanálise. Vejam só o prefácio bem pequeno que Sigmund Freud escreve. O objetivo deste texto pequeno, objetivo deste pequeno trabalho, perdão, é reunir os princípios da psicanálise, expondo-os, por assim dizer, dogmaticamente, de forma mais concisa e nos termos mais inequívocos. Sua intenção, naturalmente, não é impor a crença ou despertar a convicção. Os ensinamentos da psicanálise se baseiam em grande número de observações e experiências. Isto é muito importante. A psicanálise tem um dispositivo teórico. A psicanálise tem um conjunto de princípios, tem um conjunto de conceitos, tem um setting de análise, tem um conjunto de ferramentas com as quais se faz análise, mas os ensinos da psicanálise se baseiam em um grande número de observações e experiências. É por isso que desde o Japão até a América, nós vamos encontrar em mais de 100 línguas diferentes milhares de casos clínicos. É aí onde reside a experiência analítica. É aí onde, de algum modo, se colocam em jogo estes princípios da psicanálise. Então, Freud continua com o seguinte. Esse é o pequeno prefácio que ele tem para oferecer. A primeira parte é o aparelho psíquico, onde ele apresenta as questões do E.O., o Super E.O. e o I.S.O. Apresenta a seguir a teoria das pulsões, as pulsões de vida e as pulsões de morte. Em um terceiro momento, fala do desenvolvimento da função sexual. É muito importante a teoria da sexualidade na psicanálise para poder, de algum modo, explorar o modo em que a psique funciona em relação com os desejos sexuais. Em um quarto momento, temos as qualidades psíquicas que Freud vai explorando. Fala sobre os animais, fala sobre os seres humanos. Em um quinto momento, trabalha a interpretação dos sonhos, algo bem importante, porque o sonho é o lugar da realização do desejo e não podia faltar em um esboço da psicanálise. Isso tudo na primeira parte, a parte teórica, poderíamos dizer assim. Na segunda parte, a tarefa prática, no item 6, Freud propõe apresentar o que seria a técnica psicanalítica. Qual seria a técnica psicanalítica? Qual seria a técnica do analista no setting de análise? Como ele leva diante o trabalho analítico? É por isso que, no ponto 7, ele dá uma mostra do trabalho psicanalítico. E, finalmente, na parte 3, ele propõe apresentar o ganho teórico, o aparelho psíquico e o mundo exterior. E, na parte 3, ele propõe o ganho teórico, o aparelho psíquico e o mundo exterior, o aparelho psíquico e o mundo interior. Ele avança na questão do mundo interior e, finalmente, termina com três pontinhos, o texto de Sigmund Freud. Talvez porque era preciso avançar um pouco mais, talvez porque, de algum modo, faltou uma conclusão. compêndio da psicanálise, esboço da psicanálise, um trabalho publicado pós-mortem, mas que, de algum modo, como disse o próprio Freud, concentra o essencial da psicanálise para quem quer ler psicanálise em umas 50, 60 páginas. Obrigado por hoje. Obrigado. 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 Obrigado.